Tá chegando, tá acabando, tá acabando a fila. E é sempre assim, você tira a foto e ficam as pessoas julgando. Não, essa pose não. Fica julgando, né? Ih, pulando, pulando, pulando eu quero. Eu tenho joelho pra pular, Karina, pelo amor de Deus. Ah, vamos pular. Tá chegando, amor, tá chegando. Menina, mas ela não tá satisfeita mesmo. Tá começando uma irritaçãozinha. Tá começando a me dar uma irritação. Ah, eu vou tirar essa menina dali na hora. Ah, mas na minha vez ela não vai ficar ali não. Então, farpeando não vai não. Não faça isso pra dar minha coluna. Nem, não invento essa ideia. Moça, a senhora se incomoda ter capítulo pra nós? Aqui? Ok. Eu tô falando com ela, mas ela não entendeu. Claro que entendeu. É porque eles entendem. É linguagem universal. Muito obrigado. Muito obrigado. Vem no meu colo aqui assim. Original, amor, gostei. A foto tá apontando, a foto tá apontando. Pra dar vergonha na filha. Blogueira. Ah, eu perdi o brinco também, ó. Ah, um bumerangue, um bumerangue pulando, um bumerangue pulando, tá? Obrigado, obrigado. Bem que eu abessa, hein? Ih, porra, tem brasileiro a gente falando. Brasileiro tem tudo que tem lugar, né, irmão? Qual o lugar que eu aqui em Las Vegas tenho que ir? Você tem que ir no Skydai. Tem que ir. Aquele que você finge que você tá voando como se tivesse caindo de paraquedas? Não tem como se tivesse caindo de paraquedas. Não tem como se tivesse caindo de paraquedas. Eu tô achando perigoso esse negócio. Não tem como não é de perigoso. Eu tô achando maravilhoso. Já tá muito em formação. Eu costumava ser muito grande. É um sonho de um grande cara voando. Se eu te dar um pulo ali e você não está bem, o que você vai me mostrar? Qualquer coisa eu vou botar meu dedão para baixo logo e vou vazar dessa parada. Aí não tem sentido. Porque a gente gastou um negócio de um dinheiro, pra tu botar o dedão para baixo e a gente sair. Tu brinca o meu. Tu brinca o meu. Não é assim. Não é cumulativo não, amor. Tá achando que sei o que? Saquinho de carne do Damião? Pega dois? Muita preparação. Tu tá preocupada? O teu vai lá vir. Tu vai sair voando por aqui. Então? E eu? Que vou... O risco de virar um tolete. Bah! Não vai. Uma vergonha. Todo mundo olhando. Vai voar, não. Eu tô com medo de calibrar pra você e eu sair voando estratosfericamente. Tem teto, você sabe. Tá se cagando de medo, né? Não, mas fica tranquilo. A dignidade que nos restava vai acabar agora. Olha, vai piorando muito. Bem-vindo a Las Vegas. Sabe como é que é? Ah, gente. Tô achando roubada. Acredita nele. Eu não conheço. Ah, mano. Assim dá pra se perder. Não tem problema. Tô tão tranquilo pra soltar. Tá passando a vergonha fora aqui. Vamos lá, Pé. 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 Tá ruim mesmo, né, gente? Não quer ir mais duro, hein? Ai, meu filho. É legal. Ai. Você queria ir pro lado dessa Delta uma vez, você lembra? Eu lembro. Ih, eu me amarrei. Babei horrores aí. Eu fui um cara de 150 quilos, né? Eu hoje tô realizando um sonho de um cara que, quando eu tinha o peso antigo, eu não poderia realizar. Então, assim, mais uma lição, mais um aprendizado. A gente ri, a gente se diverte, a gente brinca, mas tem horas que a gente se emociona também.